E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque mano, eu tô aqui indo ver a possível nova moto aqui do canal. Quem acompanha aqui sabe que eu tenho uma meta, que a cada um milhão de inscritos a gente lança uma moto nova e nesse momento o canal acabou de atingir 12 milhões de inscritos e tá chegando o momento do lançamento dessa moto nova. Então o que eu tô fazendo hoje? Eu tô indo lá na loja da Yamaha pra ver se tem alguma moto nova de lá que me interessa e que pode tá entrando aí na disputa da tão escolhida moto nova aqui do canal, né? Eu já tinha comentado que a nova MT-09 tá muito top, então essas são as nossas principais motos que eu quero ver se eu vou encontrar lá na loja da Yamaha hoje. Vamos ver se de repente a gente não acaba encontrando um outro modelo de moto lá, algum outro modelo diferenciado que chama a nossa atenção, né? E seja o que Deus quiser! Pra quem deve estar se perguntando por que que eu tô aqui a bordo desse carro aqui, é que o meu carro, o Corvette, galera, ele tá pintando a roda, ele tá lá pintando a roda. Inclusive, eu vou até passar ali pra mostrar pra vocês o jeito que ele tá, vocês vão entender. Aí, rapaziada, o Corvette aí, ó. Onde que ele tá? Tá aqui, mano, tá aqui sem roda, tá aqui todo desmontadinho, coitado. Sem roda, porque, moleque, eu vou dar um trato. Ó que luxo aqui, né, mano? Piscão de freio vermelho, tá meio surto, tem que dar uma limpada, ó. Uma mão já já ficou, mas aí, tá pintando essas rodas. E, mano, o negócio vai ficar chique na hora de ficar pronto, vai ficar chique. Fala aí, meu querido, tá de boa? Vai ficar show ou não vai na hora de ficar pronto as rodas? Nossa! Mano, tô louco pra ver o resultado final. Tá pronto já ou não? Tá nada, vai ficar? Aí sim. Tá quase, mas parece que já tá lixando, já tá... Filé. Ué, é feio ver o bichinho assim, né, desse jeito, né? Dá uma dó, não dá? Dá. Olha isso, mano. Mas vamos dar um tchauzinho pra ele, né? Porque o que interessa hoje é a moto nova. E é por isso, ó, que eu já tô aqui na Yamaha, tá ligado? Porque, mano, tô louco pra ver se tem essa MT-09 que eu mostrei pra vocês. Tô até de máscara aqui, não sei se vocês sabem o tipo das coisas. Quando eu cheguei aqui, tem um monte aqui, mano. Tem um monte aqui pra olhar. E, rapaziada, mano, já tô vendo aqui vários modelos e a Braba tá aqui na minha frente. Vou mostrar pra vocês, calma aí. Só que antes, ó, tem um modelo aqui de moto que eu não tinha visto antes, mano. Que é uma Tracer 900, tá ligado? Eu falei pra você que eu queria um modelo de moto alta. Eu acho que esse aqui, mano, dá até certo, hein, velho? Olha aí. Doideira. E outro modelo de moto alta também, mano, que é essa daqui, ó. Super Teneré, velho. Olha o tamanzão dela. Super Teneré. Olha o que louco, né? Tipo, tesão, né? Acho que pra quem curte moto alta, Super Teneré daquela ali, seria zica, tá ligado? E eu consegui entrar no último momento aqui já pra ver as motos. Quase que eu não consegui entrar. Eu já cheguei no final da tarde, tá ligado? E aqui tá a MT-09, que eu mostrei pra vocês, que eu gostei demais, tá ligado de muito. E é essa daqui, ó. Olha isso, galera. Olha essa MT-09, mano. Olha isso, mano. Aqui eu falei pra vocês, que o eliminador... A rabeta dela é aqui, né? A fraca vai aqui atrás. A rabetona dela já vai ali mais erguida, né? Vai lá em cima. Aqui, detalhe do motor, parece que acabou ficando meio que parecido. Só que uma coisa que eu curti dela demais mesmo, foi a frente, mano. A frente nova dela ficou um negócio assim, zica. Um negócio de outro mundo, sabe? Olha a frente dela, mano. Do jeito que ficou. Olha o farolzão dela. Ficou, tipo assim... Com uma cara de mar mesmo essa moto, né, mano? Ficou com uma cara de mar, assim, sabe? Pra vocês entenderem que, tipo assim, que deu uma mudada, tem aqui um modelo antigo. Que é o modelo que eu já tive, né? O modelo que eu já tive aqui no canal. Ficou com uma cara de mar. Só que, na verdade, essa aqui é a MT-07, mas a frente é bem igual da 09 modelo antigo. Vai lá pra vocês terem uma noção, ó. Então, daí vocês já começam a entender, galera, como que mudou, mano. Mudou, tipo assim, muito, tá ligado? Mudou, tipo assim, demais, mano. Uma tona, mano. Louquinho, velho. Louca mesmo. Olha a seta dela onde que é. É aqui a seta. Nossa, caiu para a terra, né, mano? A setinha dela ali embaixo, ó. Tem um pisão. Largão. Painel magrinho ali na frente. Negócio doido. Eu acho que essa moto aqui faz muito a nossa cara. E vamos colocar aqui, então. Essa MT-099 aqui tá valendo 48 mil. E a nova CB-1000 tá valendo, tipo, quase 60 mil. 58 mil. Então, essa daqui tá muito mais em conta. E vou te falar, mano, o negócio já vem, ó, o tipão. Já vem até com rodona laranja, mano. Olha as rodonas dela, laranja, tá ligado? De fábrica, né? De fábrica, essas rodas laranjas. Mano, que moto louca, velho, que ficou. Eu fico muito louco. Tipo assim, pra mim, que já teve um MT-09, mano. Isso aqui é meio que nostalgia. Meio que nostalgia. Então, tipo assim, por isso que eu vim aqui ver essa moto, assim, pessoalmente mesmo. Porque eu queria muito ver, assim, cada detalhezinho dela, mano. Cada detalhezinho. Frentezona, monstra. Coisa de louco. E igual eu falei pra vocês, mano, tem outros modelos, assim, ó. Tipo essa aqui, que é autona também, né. Dá um rolê na terra a altura da suspensão dessa aqui, mano. Olha a altura dessa. 3,900. Bem grandona, né. Só que ali me chama a atenção. Porque olha a cara de mar dela. Não sei se vocês estão entendendo minha lógica aqui, sabe? Minha lógica. Eu curto moto alta. Eu tenho vontade de ter uma moto altona pra poder andar na terra. Só que o meu gosto por moto naked e moto super esportiva é muito grande, tá ligado? Tipo, é muito grande mesmo. Então, mano, eu fico deslumbrado ali nessa moto. Tem uns outros modelos aqui, ó. Um pouquinho mais fraquinhos, mas tipo assim... Mano, eu prefiro um negócio que sai pulando, né. Olha aí, ó. Você acha que isso aqui não vai sair pulando, galera? Mano, vai, mano. Isso aqui sai pulando, hein. Só fica aí, né, cara. Cruel dúvida aí. Tem essa daqui, né, rapaziada. R1. Aí. Essa R1zona aqui, ó. Que tá uma dessa, mano. Olha essa. Olha o farolzão dela. Que loucura, mano. Parece um besorrão. Aquele modelo de R1 ali também é um sonho, meu. Só que agora chegou o momento da gente decidir. Vocês deixem aí nos comentários aí o que vocês acham. Eu tô indo atrás do consórcio pra poder comprar a moto nova. Então, logo, logo, tá a consórcio. E a moto nova vai chegar. Então, deixa aí nos comentários. Queria agradecer o pessoal daqui por liberar a loja. A gente tem que dar uma olhada na foto. E, mano, sonho de consórcio aqui. Sonho de consórcio. Eu vou me despedir de você, mas em breve, quem sabe, a gente não se encontra, não é mesmo? Tchau. Vai. Vai. Vou ficar na saudade, mas quem sabe, né? Vamos sonhando com essa nova MT-09, né, galera? Eu sei que eu tô vendo o consórcio já pra comprar ela. E eu tô vendo aí o consórcio da Honda. Tô vendo o consórcio da Yamaha. E eu tô vendo também o consórcio do Banco Santander. Eu não queria muito falar o nome, assim, das empresas que vendem esses consórcios. Mas vai ser necessário pra conseguir ajudar vocês aí a tá comprando também, né? Pra quem quiser comprar sua moto, seu carro, é um jeito mais fácil. Então, eu só tô separando tudo aqui antes porque eu preciso mostrar pra vocês certinho. Tipo assim, ó. Com esse consórcio aqui, você vai pagar tantos a mais no final. Com esse outro consórcio aqui, você vai pagar tantos a mais no final. E a diferença que dá isso no financiamento é, tipo, gritante, sabe? É gritante mesmo. Tanto que se você chegar ali na loja e financiar uma MT-09 daquela de 48 mil, 100%, Sei lá, você vai pagar quase 80 mil reais nela ou então se não pagar, tipo, 100 mil reais. No financiamento, o juros é muito grande e pode, tipo, te atrapalhar a longo prazo. Às vezes a gente faz de emoção porque quer muito ter a moto e no futuro acaba atrapalhando, né? Porque daí você vai ver e fala, pô, não termino de pagar essa moto nunca. Só que é por isso, porque você pagou muitos juros. Foi o que aconteceu na minha primeira moto, que ela custava 6.800 e ela saiu por 12 mil e pouco. Quase 12 mil reais. Ou seja, parecia que eu não ia terminar de pagar a moto nunca, porque tinha muitos juros do financiamento. E aí, quando eu comprei a XJ, eu comprei ela no consórcio e não deu problema, galera. Foi muito mais de boa. Ó a bichinha ali, mano. Fruto do consórcio aí que a gente fez no passado. A gente sonhou, foi atrás, batalhou e não desistiu, mano. Acreditou que ia dar certo. Então, essa é a mensagem que eu quero passar pra vocês hoje. Não desista aí dos seus sonhos. Vou tentar mostrar pra vocês em todos os detalhes possíveis pra facilitar assim que eu tiver com tudo na mão. Sei que alguns têm pressa, querem ver a moto nova logo. Porém, a gente tem que ter um pouco de calma e esperar. Porque isso não é uma coisa de se fazer do dia pra noite. A não ser que eu tivesse com o dinheiro pra pagar lá à vista, fosse lá na loja agora e comprasse. Aí, beleza. Mas eu vou fazer um consórcio, porque eu quero pagar a moto parcelada, pelo menos, até o canal bater 13 milhões de inscritos. Que vai ser quando a gente vai trocar de novo. Então, por isso, eu vou fazer o consórcio. Deixa aí nos comentários se vocês acharam a MT-09 uma moto legal, uma moto top. Eu vou estar de olho. E lembrando, não esquece de me seguir também no Instagram, porque eu ando publicando muita coisa por lá. E é muito bom pra você ficar ligadão em tudo que eu tô fazendo. Beleza? Bom, por hoje é só. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. É nóis. É... É... Legenda por Sônia Ruberti